E aí galera, tudo bem? Olha, quero mostrar um presente que eu comprei para a Débora, muito bacana, lá no Magalú. Como vocês sabem, eu costumo abrir as embalagens sempre do lado de fora de casa, nessa situação de pandemia aí, né? Não quero trazer nada para dentro da casa. Vamos abrir aqui. Vamos ver se a Belinha vai gostar também. Olha que bacana, cara, é bonito para caramba, olha só. Olha gente, que legal esse negócio aqui que eu não sei o que é. É uma caixa de maquiagem. Ah, e tem ainda o pacote de presente, deixa eu tirar aqui do lado, vou abrir lá dentro depois, tá pessoal? E olha que bonito aqui, eu vou preparar a embalagem para presente para a Débora. Olha, veio aqui um, sei lá o que chama isso, uma embalagem. Olha, e veio a fita também para fazer o laço. Provavelmente tem um sistema para fazer esse laço aqui, depois eu vou ter que dar uma olhadinha. Vamos lá? Vamos tentar fazer? Aqui mais um papel, um quarto. Vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar certinho. Acho que vai, né? Vamos tentar. Vamos colocar em cima da mesa agora e continuar. Beleza, pessoal, então vamos lá. Vamos gravar aqui a maletinha da Débora. Vamos ver aqui. É uma maleta, cadê o nome? Maleta, maquiagem prof, completa, Ruby Rose, Luiz Ansi, M54, R$275,90. Esse é o valor que eu paguei pela maletinha. Ela gosta de maquiagem. Vamos lá. Vamos desmontar aqui. Nossa, eu vou gravar o vídeo e já dá assim. Gente, o que é isso? Será que desencaixou? Não. Mas como que é possível isso? Olha. Não, se a pessoa termina de embalar e segura. Meu Deus. E segura para colocar dentro da embalagem. Como é que não vê? Olha, pessoal. Já começo fazendo uma crítica severa, né? Uma maleta de R$275,00. Não poderia ser tão inferior e será assim. Olha lá, pessoal. Não sei se estão conseguindo ver daí. Cara, que chato, meu. Me queixar. Mas vamos ver por dentro, pelo menos. Caramba, que decepção, hein? Seu Magazine Luiza. Embora, pelo que eu tenha percebido aqui, acho que o Magazine Luiza meio que terceirizou, né? Essa venda. Deixa eu ver aqui. Olha lá. É maletas e belezas. Mix free shop. Vamos ver, né, pessoal? Putz, olha lá a vida. Aqui tem as dobrinhas. Aqui, deixa eu ver. Uma lista das paradas que tem que ter aqui dentro, tal e coisa. Vamos ver lá. Plástico, plástico, plástico. Então, vamos ver lá o que que tem aqui. Vamos tirar aqui, trocar as coisas daqui. Vamos ver aqui. Então, tem aqui. Vamos ver. Tem um pacote de lenços demaquilantes. Dessa tal de Max Love. Legal. Tem um curvador de cílios. Japonês. Legal. Vamos ver o que mais que tem. Tem aqui um hidratante recuperador facial. Vamos ver. Não sei se é primer ou o que que é isso aqui. Débora. Hidratante de facial recuperador é primer, não? Não, é hidratante. Pós-maquiagem. Tem aqui um par de cílio. Uma esponjinha. Duas esponjinhas. Tem aqui batom. Tem aqui. Não sei o que que é isso. Corretivo. Vamos ver o que mais que tem. Mais quatro esponjinhas. Tem aqui. Um kit de maquiagem. De polios. Que é a loja que vendeu. Certo. Aqui fala. Três lojas diferentes, né? Magalu coleta conta um. Maleta rubi-rose. O outro ali fala. Maletas e belezas. E outro aqui glow pink. Pra mim. Já faz o tchô negócio. Que pra mim. Quem vende uma coisa. Que. Uma acrilã. Que segura depois de fechado. E não tem a capacidade de fazer direito. Uma vergonha, pessoal. Aqui uma pincelarada. Vamos ver. Vamos ver aqui. Um outro pincel. Aqui. Mais um batom da Rouge. Não sei o que. Acho que lápis que passar nos olhos. Aqui uma base. Beige 5. Bem escura. Sombra com espelho. Só que eu não sei nem o que que é. Vamos ver. Não sei o que que é, pessoal. Escovar cílios. Tá escrito. Pincel para escovar cílios. Eu já. Essa parada que eu não sabia que existia. Mais uma esponjinha. Aqui mais uma parada da Bela Fama. Sei lá o que. Achava que era tudo da Ruby Rose, né? Tudo coisa mais simples. Cruxa aqui que eu não sei o que que é. Batom mate. Nada de Ruby Rose. Não sei se isso é Ruby Rose. Às vezes até é e eu estou falando que não é, né? Ai, que decepção, pessoal. Achei que era uma coisa de melhor padrãozinho. Mais um cílio. Coitado, minha filha. Gostando de maquiagem. Mais um negócio desse aqui. Um apontador. Uma parada de sílica aqui. E o negócio aqui. Então é isso, pessoal. Eu não sei nem se tem tudo aqui, né? Na lista aqui. Vamos ler o que diz na lista. Deveria ter uma base líquida, um primer, um corretivo, sombra, bastão, batom, bastão, bastão líquido, paleta 18, paleta 12, lápis, lápis para sobrancelha, pincel para base, esponja gota, esponja pizza, 10 pincéis para aplicar rímel. Putz ali, curvador de cílio, apontador duplo para maquiagem, cílios postiços, esponja para automaquiagem, pacote de lenços demaquilantes e kit e pincéis. Não conferi, pessoal. Não conferi. Só mostrei para vocês essa decepção. Ah, e tem aqui as chavinhas, duas chavinhas. Essa decepção para mim, pessoal. Primeiro porque eu imaginava que seriam todos os produtos da Ruby Rose, né? E pelo que eu estou percebendo aqui, me parece que não são, né? Max Log, não sei se é Ruby Rose, às vezes até deve ser. A gente vai nessa onda de internet, né? Magazine Ibuíza decepcionando mais uma vez. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ainda mais com criança, né, pessoal? Como é que agora? Se eu tiver que trocar isso aqui, vou falar para a menina, não, não use. Ó. Esse é o resultado de uma compra de um produto que você imagina que é de qualidade. E é plástico. Um produto sem vergonha. Paraguaio. Aqui, isso aqui, você não é latão, não é metal. Isso aqui é uma cobertura plástica. Ouça o barulho, ó. E nisso se vai quase 300 pilos, tá? Então, não recomendo, pessoal, a compra desse maleta maquiagem profissional completa, Ruby Rose, Luizance M54, que foi sub-vendida lá pela Maletas e Beleza. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo e, na sequência, a gente volta. Então, pessoal, numa negociação que se estendeu desde as 2h56 da tarde, até agora, às 5h30, eu consegui a troca da maleta. Consegui um acordo com o pessoal da loja, no qual a minha filha pode ficar com os produtos, né? Com os produtos. E eles enviaram um código de postagem. Eu vou fazer essa postagem amanhã pelo correio. E eles assumiram o compromisso de que, no momento em que eu apresentar a foto da postagem feita, alguma coisa, eles vão encaminhar uma nova maleta. É uma coisa complicada. Geralmente, não é assim. Eu não sei como essa situação vai se concluir, digamos assim. Tradicionalmente, como é que funciona? Eles exigem que você mande o produto completo, tá? E aí, depois que eles recebem o produto lá, eles enviam um produto novo, completo. Dessa vez, para atender a um pedido meu, nós vamos ficar com os produtos, para que a minha filha já possa ir utilizando, e nós vamos enviar só a maleta, tá? Duvido que isso dê certo. E por essa razão, pessoal, eu vou printar a minha conversa com a profissional que me atendeu, e vou colocar aqui, junto no vídeo, para que a gente possa, juntos, ir acompanhando essa situação. Não indico essa compra, não indico esse produto, é extremamente frustrante, principalmente quando se trata de uma adolescente, né? O adolescente fica naquela expectativa de ter um produto bacana, de ter um produto completo, e é extremamente frustrante passar por uma situação como essa. Falou? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.